Olá, gente! Este, para quem não conhece, é monitor de autoteste, a gente mais conhecido como mate, tá? Esse é o chicote, ele vem acompanhado com o chicote com dois conectores e a ferramenta. Esse é para testes de lavadora, tá? Lavadoras Electrolux. Então, vários modelos, não são todas, mas a maioria se utiliza mate, como lava e seca, em refrigeradores, tá? DI80, tipo, no refrigerador DI80, nas lavadoras LTC, LBU, enfim. São muitos modelos, eu não lembro todos os modelos agora, mas são muitos, tá? Então, essa ferramenta é muito essencial. O técnico que quiser adquirir essa ferramenta, pode procurar, tá? O posto autorizado da Electrolux para comprar, ou se não, entra no meu blog, no Concerte Com Quem Sabe, e pergunta, me pergunte lá que eu oriento. Se eu tiver disponível comigo também, eu posso enviar para você, tá? Então, quem tiver afim da ferramenta, é só fazer contato comigo. Lá tem meu telefone, lá tem meu, manda um e-mail, e eu te respondo e envio para você. Não é caro, essa ferramenta talvez hoje ela deve estar variando no mercado, algo em torno de uns R$190,00 aproximado. Então, para a praticidade dela, a eficiência dela, melhor dizendo, a eficiência dela não tem, não acho caro. Tá bom, gente? Então, fica a minha dica aí, tá certo? Espero que vocês curtam e gostem do monitor de autoteste. Eu, pelo menos, eu adoro quando eu vou fazer meus testes, tá bom? Obrigado, bom dia.